Yeah, troca ali de conexão, não mando bem, play no let Logo a conexão, rap ao garfo, gando de beat meu boy Clima em casa tá foda, discussões, sinto que dias são prisões, blood Falta de cifrões, falta de meios pra atingi-los, responsabilidade, pés a quilos Clima em casa tá foda, discussões, sinto que dias são prisões, blood Falta de cifrões, falta de meios pra atingi-los, responsabilidade, pés a quilos Clima em casa tá foda, que mal falta aqui, até logo estrilho, prepara o round 1 Quem faz mover o mundo e arrevesse o amor no lodo Quem me dera, vou andar a ser o puto apaixonado, tipo primavera Mas essa era já passou, lembra-se as recordações, eu a só dois como o fron Gasto cansado, vida dá trabalho, tens que fazer-se aqui, tradu-lo Porque ela tá mais dura, crescimento, controle e o desconto Quem vive dentro é o meu senhor doutor, e isso eu nunca fui, podia ter sido Mas queimei o meu futuro, decidi viver adormecido Quem mande chito, o que é que se passa comigo? Eu não quero, mas não consigo, sinto uma força que me puxa 24 a viver drama, limitando em vez de chito E acorda, já chora pelo castigo que lhe pode Mas eu não reajo, fico em paz, me parado Sem vontade, nem capacidade, vida leva-me ao trato É triste, mas é verdade, canto mais ouído na mão, copo o dito E rezo para que o amanhã traga algo mais, minhas ilusões não são reais Às vezes esqueço tudo na vida, tenho um preço E por mais que eu não quisesse, tenho sempre um comprador Para a minha alma se a vender essa tentação, meu irmão E boa intenção, já enches o inferno Vivo a vida em contramão Vivo a vida em contramão Clima em casa, tá fã Discussões e tu querias, são prisões, blá Falta de cifras, falta de meios para atingi-los Exploção de dignidade, pés, aguilos Clima em casa, tá fã Discussões e tu querias, são prisões, blá Falta de cifras, falta de meios para atingi-los Exploção de dignidade, pés, aguilos Clima em casa, tá fã Discussões e tu querias, são prisões, blá Falta de cifras, falta de meios para atingi-los Exploção de dignidade, pés, aguilos Exploção de dignidade, pés, aguilos Exploção de dignidade, pés, aguilos